Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fão 2 trazendo pra vocês mais um vídeo de guest impact, sim, a tier list do abismo atual da 3.7. Por muito está sendo considerado o pior abismo, então muitos personagens que geralmente não são SSS vão estar por causa do abismo atual. Lembrando que não é um jogo, é o abismo atual, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia, então vamos lá. Cara, viajante de gel ajuda bastante, tá? Gel não, viajante de dendra ajuda bastante, pra mim ele é S, pois esse abismo dendra é muito importante, tá? E fogo também, né? Eu acho que os elementos que são mais meta nesse abismo atual é fogo e dendro, tá? Ninguang não faz nada, coitado, deixa ali em C. Cole deu uma subida, tá? A cole é muito boa nesse abismo atual, ajuda bastante. Dendro, todos os dendros vão subindo aqui na categoria, tá? Xinyang, por mais que seja fogo, ela não ajuda muito, tá? Ganyu, SS, por quê? A gente sabe que tem um arauto de água lá e ela ajuda, por mais que tenha os arautos de craio, você pode botar outros ali. E também por causa do morcego. O morcego é elétrico e a Ganyu ali machuca o morcego. E também o último boss, né, que é o boss lá, aquele arauto boss, né, de Sumero novo. Ele também é um personagem que toma bastante dano de gelo, né, e tem um escudo pra quebrar. E gelo ajuda também de qualquer jeito. Então a Ganyu, na minha opinião, olha a SS, ela não estava sendo SS, tá? Diona deu uma subida, vai ficar em A, só por causa que é escudo e rila, tá? Kokome, cara, a Kokome nesse abismo. Só função rilar e aplicar, né, mano? Não tem muito. Deixa eu... Ó, a Kokome geralmente é SS, tá? Nesse ela tá S, na minha opinião, tá? A Mona vai ficar em A, tá? Ela fica um pouco abaixo da Kokome. Klee deu uma subida, né, geralmente a Klee é abaixo de A, né, por causa de Pyro. Pyro deu um up nesse abismo atual. Kiki só rila, coitada. Deixa ali em B. Reis ou eletro ajuda, mas o Reis é meme, né, a gente sabe. Albert X, cara, por fulgel até funciona, mas nesse abismo fulgel não tá tão bom assim, não. Deixa ali, eu vou deixar ali em A, vai. Sara... Deixa em A também. Amber deixa em C. Kandace dá uma ajudada. Deu uma ajudada, deu um upzinho, deixa ali em A. Barbara deixa em B. Nahri dá SS, óbvio. Eu acho que nesse abismo aí vai ter pouco personagem SS, tá? Os metas, assim, desse abismo atual é Pyro e Dendro, né, a Ganyu tá ali porque ela ajuda em outras coisas. Beidou, muito boa nesse abismo, na minha opinião, A. Viajante de GLB. Sem rei. Cara, sem rei, ela voltada pra Cry. Vamos deixar sem rei A. Tem muito boneco no A, né, cara? Eu acho que uma das vezes que vai ter mais boneco no A. Ayaka, S. Não boto nem SS, tá? Apesar que se botar na primeira parte, né, se a gente for considerar a primeira parte, podemos botar no SS, sim, mano. Vamos botar lá no SS. Bente SS, essencial. Xongas no A. Diluc no A. Subiu Diluc, hein? Ficha no S, na minha opinião, tá? Ajuda bastante a ficha nesse abismo. O tal SS é Pyro. Nesse abismo é essencial ter Pyro. Bazu, pois o coisa é dele, né? A parte dele, não. Vamos botar em S, né? Dendro, Hila e tal. O abismo antigo era dele. O antigo, não esse. S. Din em B. Kai subiu. Tá? A, na minha opinião. Kiking, vamos deixar em S, tá? Kiking é eletro. Annalisa deixa aqui em B. Noelle em B. Sucrose, essencial, na minha opinião, tá? Essencial. S, na minha opinião. Cara, o Shield... Vamos botar o Shield no S, vai. Tirar a parte do Zaralto aí e lhe deita. Botando com o Zaralto ele não amassa, não. Vente ajuda nesse abismo. S, na minha opinião. Puxa e tal. E também dá reação. Xingling SS, com certeza. Xiao S, tá? Nesse abismo Xiao S. Porque o Zaralto não ajuda muito, né? Também os outros bichos são bem... Tancam muito, né? Então tem que estar com o Xiao bem brabo pra poder passar com tranquilidade. Chiquinho, SS. Xingling SS, precisa de escudo. Rosária S, na minha opinião, tá? Eula, amassa demais nesse, mas não é SS. Eula é S. E é um feia. Kazurra, mano. Kazurra é praticamente difícil passar do abismo sem um Kazurra, né? Nesse atual. Ioimi amassa fogo. Esquece. Saiu, vai ficar em A. Raiden. A Raiden aqui, cara. Poderia jogar a Raiden em S, né, mano? Mas vamos botar ela em SS, porque tem os outros abismos também. Os outros pisos. Eloi B, Toma A. Não, Burgeon. O time do Burgeon do Toma nesse abismo amassa. Ito vai ficar em S, tá? Não é tão brabo. Gorou em A. Yudin em B. Yamiko em S. Tranquilamente. Hayato em S também. Yolan SS. S, Yolan é braba. Puk, na minha opinião, nesse abismo é SS fundamental. Resum em A. Tignari SS. Tranquilo também, derrete tudo. Dori vai ficar em A. Nilou SS. Explode tudo. Só deixar a Nilou num time que não é do Zaralto. Sim, no S, na minha opinião, tá? É muito bom sendo nesse abismo, mas ele faz lento, né? Layla, como é? Amblin C. Layla em A. Skara em S, tá? O Skara ajuda... Skara é SS, na verdade, né? Muito bom o Skara nesse abismo. Faroza em A. Ayayal em S. Alhaitan é SS. Na minha opinião, acho que o melhor de dentro nesse abismo. Depois da Nahida é o Alhaitan. Dria em S. Por mais incrível que pareça, ela ajuda nesse abismo. Mika em A, Kave em S e Kirara em SS, na minha opinião, tá? Muito boa a Kirara nesse abismo. Então, ficou, na minha opinião, esses aí os personagens no Abismo Atual, Tielista do Abismo Atual, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!